Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença do meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença do meu Baianá Eu vou com o povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença do meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença do meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença do meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença do meu Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá E eu que eu cheguei Mais outra vez, a presença do meu Baianá Baianá, Baianá Se inscreva. 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 Se inscreva.